Salve galera, começando mais um vídeo aqui com vocês, estamos aqui mais uma vez no bosque galera, era pro nosso amigo aqui, tá nos trazendo aquela vez né, só que ele não pôde, tá me trazendo aqui, então acabei fazendo investigação de dia sozinho, pra quem não sabe eu encontrei, eu passei com a minha esposa cedo, tinha um cara de pendurado aqui ó, e já aconteceu de, há relatos né, já teve várias mortes aqui dentro aqui, antes de virar esse bosque, galera já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, meu whatsapp pra quem não tem aí, vai tá na tela, ao decorrer do vídeo eu vou tá explicando pra vocês aí, o que que acontece aqui dentro, é... isso que eu tô mostrando aqui pra vocês é o flu cara, quando tinha que tá gelado aqui dentro, Oi, aqui tá bem a temperatura caída né? Tá A gente tava se preparando ali, escutamos um barulho aqui do lado né? Pessoal, então eu vou tá meio que explicando aqui o vídeo pra vocês, eu quero iniciar um Sprint Box, é... A história aqui galera, é que... tinha um cara de pendurado ali, tirou a própria vida, já me passaram relatos de pessoas encontrarem corpos aqui, só que aqui é um tipo um santuário né? É É um santuário aqui que o pessoal vem orar, só que provavelmente também vem fazer trabalho né? E cara, a noite isso aqui é um terror mano, muda E o gelo que tá aqui cara... É galera... Eu vou... Vou mostrar pra vocês no final ali, eu acho que eu vou iniciar um Sprint Box pra gente tentar uma comunicação... Cara, pior que aqui... O local que é sinistro mano... Galera... O dia que eu vim de dia aqui mano... Tinha... Tinha uma lanterna aqui, uma lanterna, tinha uma vela... Tô ficando desorientado já... Tem um santo aqui ó... Tem um santo aqui ó... E o negócio é ligar o Sprint Box né? Uhum... Fazer um Sprint Box aqui pessoal... Se a gente consegue comunicação com... Com algo... Eu consegui uma comunicação com uma menina aqui... Bem ali ó... É... Tinha uma peça de roupa feminina aqui, íntima... Então eu vou tá ligando e ver se eu consigo contato com ela mais uma vez... Aqui... Galera... Iniciando o Sprint Box aqui... Já está ligado aqui na minha mão... Tá de boa e Marinaldo? Tô tranquilo... Mas... Galera... O Marinaldo ele... Ele mora perto da região aqui... É... Você sabe de algum relato de alguma coisa aqui mano? Se quiser tá falando... Aqui... Por enquanto o relato ainda não... Tem várias... É... Que a minha tia comentou... Minha outra tia que eu morava antes... Aham... Que eles encontraram... Um... Um corpo mais... Logo ali a frente ali... Perto do rio ali né? É... Passa um rio galera... Bem pra cá... É... Isso aí na verdade eu soube também... Isso aí... Eu... Eu já tô sabendo... Galera... Lembrando que a gente não veio tão tarde... Eu não quis tá vindo aqui tão tarde... Vocês tão vendo bastante barulho de carro... Tem moto passando... Acho que até som... Tem um lugar longe aqui... Ainda mais hoje que é sábado... O pessoal tá... É... Fiquei meio que com receio de tá vindo aqui sozinho... Então eu acabei convidando ele... Pra gente tá podendo fazer essa investigação... Boa noite! Ó... Por gentileza... Eu tive aqui um tempo atrás... E consegui contato com uma garotinha... É... Ela tá aqui nesse local... Oi Felipe... Ó... Você escutou aqui? Você lembra de mim então? Eu vim aqui... E você pediu muito... Insistiu muito pra mim tá indo lá pra trás... Lá no fundo... E eu acabei indo até uma altura... Mas não tive muita coragem... E... Ó a amarração aqui cara... Você pode me dizer? Você é a mesma... Pessoa que tava aqui? Sim... Cara... É a quantia que a temperatura tá caindo aqui... Eu gostaria de saber o porquê que você queria que eu fosse lá no fundo... Olha... Eu não pude entender o que ela falou... Você pode estar me dizendo o seu nome? Eu gostaria de saber o seu nome... Meu nome é Felipe... Ó... Oi Felipe... Você falou o meu nome? Pode repetir? Estou aqui com o Marinaldo... Vocês conhecem ele? Eu sei de algumas histórias aqui desse local... Ó... Mano... Olha o sereno na minha lanterna cara... Medo... Medo... É... Eu soube de um rapaz... Na verdade até... Isso... Eu presenciei... É... Ele tirou a própria vida lá na frente... Lá no começo... É... Eu trouxe uma vela aqui comigo... Uma água ungida... Deixa eu guardar esse... Esse cachinho aqui galera... Pra gente tá podendo... Isso... Tá aqui ó no peito... Olha cara o frio... Chega a sair fumaça da boca da gente... Ouviu? Tá ouvindo? É... Diabo... Ó... Tá ouvindo? Que que é isso quebrando aqui na nossa frente? Ô... Você tá ouvindo? Será que não é do outro lado? Pode nos dizer o que que tem aqui na frente... O que que tá quebrando? Ó mano... Não é lá do outro lado não... Ou é do outro lado? Acho que é do outro lado... É... Parou? Tá aqui conosco? Ó... A fralda é gente grande... Pô... Mas gente grande mano... Por que que essa fralda tá aí? E é nova... Ué... Não faz muito tempo... Pô... Pô... Tem alguma coisa aqui mano... Eu tô ouvindo lá do outro lado... Mas tem alguma coisa aqui ó... A gente vai te ver... Será que que eu posso te dizer? Às vezes é alguém que tava aqui mano... E correu pra cá... Pô... Mas tá muito gelado aqui mano... Tá tipo... Tá frio... Mas não tanto... É né? Tem alguém aqui conosco? Olá... Você pediu ajuda... Você quer uma oração? Ou você quer deixar algum recado? Venha... Já chegou... Venha... Já chegou... Não é muita ris... Ó... Ó... Ih cara... Não sei não mano... Eu que pergunto o que que é isso? Nossa... Quase peguei... Quase peguei... Quase peguei... Ó... Sai daí... Tem trabalho... É o que eu tô imaginando... Alguém fez alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Ó... Já foi encontrado... É... Eu soube que já foi encontrado o corpo aqui nesse rio sabe? Uhum... Sabi que eu acho que tem algum... Eu acho mano... É... Aquele dia tava mandando... Eu vim muito aqui pra trás... É que... Logo ali... Do lado ali também teve um corpo que morreu... Não sei se... Você lembra que eu te encontrei? Daquele ali? Uhum... Ah... Então teve um caos daqui então já ali? Uhum... Ah... Então é ali... É que eu perguntei se tinha algum caos referido do bosque... Mas aqui faz parte... Tava falando pra mim vir pro fundo... Entendeu? Uhum... Ó... E eu vim... Eu vim até aqui assim mais ou menos... Tem logo um rio ali... E eu fiquei meio com receio porque eu acho que tem algum corpo aqui ainda cara... Tem algum corpo aqui nesse local? Ó... Você viu? Uhum... O que que falou? Tem... Tá aí ó... Você pode nos localizar esse corpo pra gente? Você pode tá mostrando a direção onde a gente pode encontrar esse corpo? Vai ver... Vai ver... É só eu seguir reto aqui? Sim... Sim... Será que é outra fralda aqui lá? Deixa eu ver... Uhum... Ué... Cuidado hein mano... Não? Não? Se nós continuar aqui nós vamos tá seguros ainda né? Tem ideia né? Galera deixa eu só me ajeitar aqui... Não acredito nisso... Você tá aqui conosco ainda? Você tá aqui conosco ainda? Ouviu? Não... Ai mano do céu... Você não viu né? Não... Olha lá... O que que é aquilo ali? Você pode nos dizer? Só que é falta ter encontrado outra coisa... Acho que não tem medo né? Hum... Espero que não seja novo... Ai ai ai... Só que me faltava... Tô preparado pra isso de novo não... Tomara que seja só um bag... Tem um vídeo pra... Paga... Sai daí... Por quê? Galera acho que não tem nada aqui não... Sai... Sai... Aqui... Aqui na frente parece que era um osso... Ai 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 mano... Tem um osso aqui... Ó... Vocês podem nos dizer... Se a gente continuar andando aqui... A gente vai encontrar algum corpo ó... Nossa... Cuidado irmão... Minha formiga aqui no ar doido... Mano o certo é vim de dia cara... Juro pra você que eu acho que... Hã? Eita pega... Eita pega... Galera... Pô mas como é que eu não vi esse pano? Pô eu iluminei com a lanterna aqui ó... Pô na moral cara... Posso falar o que eu tô achando? Se eu voltar de dia aqui cara... Eu acho que eu vou encontrar alguma coisa cabulosa hein... Cara de noite você se enfiar nessa mata aí é muito arriscado mano... Ó... Te perguntar aqui com maior gentileza... Maior respeito... Se eu voltar de dia aqui... Você me guia... Até onde você tá querendo me mostrar algo ó... Que logo na frente tem um rio né... Tem... Na verdade é uma valeta aqui pra cima... É uma valetona né... Confirma pra mim... Se eu voltar de dia aqui... Dois mesmo... Seis dois entendi aqui... Você quer que o Marinaldo venha junto? Nossa... Quase dedicar com a aranha ali... Você quer que o Marinaldo esteja junto? Eu trago ele... Só que eu preciso que você confirma aqui... Você vai mostrar pra nós o que que você quer que eu veja... Isso aí... Ó... Barulho... Posso encerrar a comunicação? Mano... Defecta em coisa... Não to zoando... Sem mancada... Cada vez que eu... É a segunda vez que eu venho... Eu vim de dia que começou a mandar ouvir... Ó... Vem... Ó... Cê tá ouvindo... Não é... Não é eu que to falando que eu acho que eu to entendendo... Cê tá ouvindo? Tá bom... Então eu vou tá retornando aqui... Porque tem uns carreiros aqui... Cê tá vendo? Ó ali ó... Outro carreirão ali ó... Vem ver... Não vou me enfiar de noite... Não vou mesmo... De dia... De dia até vai... Vou... Vou vim... Vai vim ó... Tá perguntando... Essa fralda aqui... Cê pode me dizer de quem que é? Nossa... A fralda é novinha galera... Novinha nada... Ó... Suja... No par de baixo... Então eu vou tá... Vou tá encerrando... Tá bom? Fique em paz... Eu vou vir de dia... Você quer deixar mais algum recado? Cara... Começou a me dar dor de cabeça... Acho que é cansaço mano... Sai... Tá mandando sair já... Tongo... Tongo... Acho que é isso... Tongo... 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 Eu vou encerrar aqui... Tá bom? Tongo... Galera... Vou encerrar a comunicação aqui... Do Spirit Box... Pra gente tá finalizando esse vídeo É... Tem as moral de vir aqui? Tem, né? De dia? Não focar... É, vão ter que ligar o split box Mas não focar muito na... Tipo, focar mais no que nós podemos encontrar ali, entendeu? Cara, não é por nada Às vezes nós vamos ali, tipo, sei lá Eu acho que nós vamos achar alguma coisa, mano Não pode, cara A segunda vez que eu venho A primeira vez que eu venho Se você assistir o vídeo de dia Que eu tô sozinho Você vai ver ele falando pra mim lá no fundo E um monte de vezes Eu ia pra lá e ficava Pro fundo Fala pro fundo E eu ia pro fundo Já soube, né? De corpos Já aparece nesse rio Que volta e meia As negadas soltam aí Meu Deus E você também me contou Que a Tatia falou, né? Da história ali Eu já sabia também Galera, o vídeo foi esse Me desculpe se eu deixei passar alguma coisa Se eu não foquei em outras Eu vim aqui pra focar no... Da menininha Mas não tem como Cada vez que eu ligo o split box Essa... Esse... Espírito? Não sei o que quer Que fica mandando ele lá pro fundo E eu não vou ficar me enfiando na mata à noite E arriscar nós dois aqui Porque é perigoso Eu sei que de noite é complicado Mas a gente vai estar retornando de dia Eu vou conversar com ele aqui Bem certinho Em off Pra gente estar vindo de dia Ver se encontra alguma coisa Beleza? É... Eu vou finalizar o vídeo por aqui E vou ver se eu venho um dia mais tarde Né? Vamos vir um dia mais tarde Pra gente focar só dentro aqui desse... Desse local É isso aí galera Obrigado você que assistiu até o final Fica com Deus Deixe nos comentários aí E é nóis Viu... É... Pois é O áudio que eu tinha te mandado era isso aí Desse corpo aí Que foi encontrado hoje Será que não era isso Que aquela... Aquele... Digamos aquele... Espírito tava falando Pra nós ir pra trás Ir pra trás Ir pra trás Pra tentar encontrar lá no fundo do bosque Ô eu falei Pra você lembra Que era pra nós ir gravar de dia Que nós ia encontrar um corpo Te falei homem Que o bagulho é louco Que o bagulho é louco